O preparo de alimentos exige atenção. Lavar as mãos e ter as unhas limpas e cortadas são alguns dos cuidados necessários para garantir a higiene e evitar que ocorra contaminação. A reportagem é de Alessandra Medina. Bernadette Souza trabalha com vendas de alimentos há pelo menos 20 anos e ela sempre toma bastante cuidado com a preparação e armazenamento de cada produto. Eu já trabalho com isso há bastante tempo, há mais de 20 anos e o cuidado tem que começar em casa. Aqui na hora de vender eu deixo tudo, o máximo que eu posso fazer, deixar um gelzinho para limpar a mão de 10 em 10 minutos, uma aguinha ali para lavar a mão também, manter os produtos fechados, eu acho que isso é o mais importante, tudo que a gente vai usar também tem que estar bem acondicionado, uma toquinha para não ir nada indesejável para o bolo e é isso. Os cuidados tomados por Bernadette são alguns dos recomendados pela Vigilância Sanitária. A instituição frequentemente oferece capacitação para quem trabalha com alimentos. O objetivo é garantir produtos de qualidade. É importante que todo estabelecimento que produz e que venda alimentos prontos faça o curso de boas práticas, porque essas boas práticas o que é que são? São práticas de higiene que todos os manipuladores devem obedecer para evitar a contaminação dos alimentos. Essas boas práticas são fundamentais para evitar as chamadas DTAs, doenças transmitidas por alimentos. Sem cuidados adequados, podem ocorrer perigos físicos, como a presença de objetos estranhos na comida e perigos biológicos, quando alimentos estão infectados por fungos e bactérias. Vendedores e clientes precisam ter atenção ao prazo de validade. Outro cuidado fundamental, alimentos nunca devem ser consumidos caso estejam com o prazo de validade vencido. Utilizar códigos para criar e desenvolver jogos e aplicativos. Essa é uma das funções do programador profissional capaz de transformar a linguagem das máquinas em ambientes virtuais criativos e de muita utilidade. Para saber mais sobre essa profissão, vamos assistir a reportagem de Wanderson Mota. Bytes, bits, códigos, softwares, palavras cada vez mais comuns em um mundo mais informatizado. Nos últimos anos, a tecnologia deu grandes passos. Exemplo disso são equipamentos eletrônicos como esses, cada vez mais capazes de realizar atividades antes impensáveis. E isso só é possível graças a um profissional, o programador. Essa é a função dele, dizer o que essas máquinas têm que fazer. Próximo dia 13 é a data em que se comemora o dia desses profissionais, muito requisitados nessa era tecnológica. Hoje, toda e qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio, grande, forte, sobrevive, digamos assim, através de sistemas. A base dela é sistemas. E quem constrói sistemas são os programadores. Então, existe essa necessidade a cada dia de ter profissionais de qualidade, que entendam como funcionam os sistemas e entendam como realizá-los, como construí-los, para que atenda melhor as empresas. O Maranhão, como todo local, é um estado que está buscando crescimento, busca... Existe um setor empresarial, existe indústria. Então, tudo isso precisa circular informação. Circulando informação, precisa de garantias, de qualidade dessa informação. E a explicação para a expansão do mercado. Uma delas é a demanda para a criação de novos aplicativos. Hoje, no mercado em si, o que mais está em alta é a questão mobile. Os aplicativos que tomaram o mercado. Então, para quem desenvolve para essa área, é fundamental que conheça as tecnologias adequadas para esse requisito. E em um mundo onde, desde criança, o contato com a tecnologia é inevitável, cada um tem um pouco de programador. Vitor, estudante de sistema de informação, manifestou desde cedo interesse pela área. Meu pai, ele sempre gostou da área da computação. Então, eu cresci nesse meio da tecnologia. Então, desde pequeno, eu gostava de mexer com computadores. Eu sempre fui perguntador. Sempre procurei saber em relação à área de computadores. Então, isso foi uma grande alavanca para mim seguir nessa carreira de sistemas, na área de tecnologia. A inserção de noções de programação no ensino básico já é uma pauta defendida pelos profissionais de tecnologia da informação. Se eu começo a inserir tecnologia para programação na matriz curricular das escolas, eu estou formando esse aluno a uma nova área, além daquela matriz já existente na escola. Então, a programação, ela valida tanto a questão do raciocínio lógico, quanto a percepção do aluno para uma nova área, a área da tecnologia. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Manhã. Para participar do nosso telejornal, mande a sua sugestão para o e-mail pautas jornaldamanhã arroba ufima.br ou ligue para o telefone 3272-9100. E se você perdeu alguma reportagem, basta acessar o canal da TV Universitária no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência, um bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho